A campanha reforça a importância da prevenção, já que um aumento na quantidade de casos de HIV tem sido registrado nos últimos anos. O fixamento a gente faz todo ano, é uma campanha estadual, que é para pegar o teste rápido para HIV, o resultado diagnóstico precoce. Em Rio Claro, há 1.430 casos de HIV e AIDS em acompanhamento. São 430 casos de AIDS que fazem uso de medicação e 1.000 diagnósticos de HIV em monitoramento da saúde do portador. Eu acho muito importante fazer esse teste, porque as pessoas têm que se prevenir, têm que tomar cuidado. Junto à campanha do Laço Vermelho, um outro tema entrou em pauta, o Laço Branco, que tem por objetivo sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento pelo fim da violência contra a mulher. A gente ainda tem um número muito grande com relação a mulheres vítimas de violência e cada vez muito mais difícil de ser trabalhado. No município, uma das barreiras enfrentadas é a falta de um local específico para abrigar somente a Delegacia de Defesa da Mulher. Hoje em dia, nós não contamos mais com a Delegacia de Defesa da Mulher. Até tem, mas funciona num prédio onde estão sendo atendidas todas as delegacias. Isso dificulta muito o trabalho com mulheres vítimas de violência.